Olá, pessoas incríveis da internet. Eu sou a Karen Bacchini. Sejam mais... Sejam bem-vindos a mais um vídeo nosso testando coisas. Então, tem algumas coisas que eu recebi, outras eu comprei e eu quero testar com vocês. A primeira delas é uma coisa que eu não sei como vai funcionar, porque é um hidratante digital. Então, eu não sei direito como isso funciona, o que isso quer dizer. Tá dizendo que é antipoluição digital. Será que se eu usar ele eu não vou mais ter que lidar com haters? Não sei. A câmera lá tá sempre torta, né? Eu não gostei desse fundo e eu preciso mudar ele. Aí eu vou fazer o quê? Não sei o que eu vou fazer, porque... Bom, esse fundo ele vai... De alguma maneira, ainda não sei qual. Quero pôr os LEDs ali atrás, que estão só aqui embaixo na cama. Não sei ainda como eu vou fazer isso. Estou pensando. Essa luminária de cactos tá péssima ali, eu sei. A gente tá... Eu tirei ela da sala, na verdade. Ela tem um lugarzinho na sala que fica super fofo. Falei assim, ah, eu acho que precisa de um ponto de luz ali. Falei, vou gravar um vídeo pra ver se vai parar de me incomodar. Ainda não sei, vou saber na edição. E enfim, vamos usar o nosso hidratante digital. Eu tenho usado muito essa câmera de cima pra mostrar pra vocês os detalhes do produto. Como se eu estivesse mostrando... Ah, então esse hidratante digital aqui, que é aquilo que eu tava falando, amiga, que protege contra os haters. Ele é da Vita Derme e ele veio também com um hidratante digital que é tonalizante. Beige médio. Então esse aqui eu acho que não tem nenhuma cor e o bege médio com certeza vai ser muito escuro pra mim. Porque, né? Vamos ver o bege médio. Eu já nem mais tenho nenhuma fé dessas coisas que tem tipo três tonalidades. 70 anos depois. Gente, esse negócio ele é tipo um exercício do dedo. Ah, eu acho que eu tenho que apertar mais. Ai, veio. Porque ele é claro. E não sei se vai ser claro o suficiente. Mas eu... Ah, não. Ele tá dando uma oxidada. Cadê meu espelho? Não sei! O que que eu achei? Que quando você espalha ele some. É aquele famoso negócio com cor que é só pra te dar uma tapeada. E nós temos o que é o sem cor. Que é o que eu vou usar hoje porque quando essas coisas tem cor, a não ser que seja o Antelius e que eu possa botar aquelas gotinhas do mineral, também da La Roche. Eu não ponho fé, gente. Porque sempre vai ficar com a errada e a minha pele é muito difícil. Eu não sou tipo a pele padrão, a minha pele é muito clara. Então quando a pele é muito clara ou muito escura, eu sei que a gente tem dificuldade mesmo. Esse daqui, ele já não tem cor. Totalmente transparente. E eu gosto mais, eu confio mais. Quando, sei lá, não tem cor. Deixa a cor pro meu corretivo, então. Não sei que eu possa mexer na cor e eu tô muito mal acostumada com esses negócios da Dalla e da La Roche. Não quero mais. Esse daqui é um hidratante que ele tem proteção natural contra luz visível e luz azul, ação detox. Hum! Rosto, mãos e corpo. O FPS 30 UVA 10. Diz que é um produto hipoalergênico e dermatologicamente testado. Assim, gente, sobre hipoalergênico. Não existe nada que seja hipoalergênico 100%. Porque todo corpo humano é diferente e ele sempre tem uma chance de reagir com aquele negócio ali que você tá usando. Então, às vezes, você compra um negócio que diz que é hipoalergênico e te dá alergia. Porque hipoalergênico é um mito. Na verdade, as empresas, quando escrevem que é hipoalergênico, quer dizer que os componentes que tem ali não costumam dar alergia nas pessoas. Mas se você vai ter uma reação alérgica ou não, bem-vindo ao meu mundo. Então, vamos lá. Ai, eu recebi uma coisa fantástica. Marina Smith é uma blogueira das antigas. E ela acabou de lançar um concentrado para olhos que chama Pot Puri. Olha que bonitinho. Eu amo a Marina, gente. Eu aprendi a fazer maquiagem lendo o blog dela. E ela tinha um fórum que eu vivia no fórum dela. Era maravilhoso. Porque era um lugar onde a gente podia falar abertamente sobre maquiagem numa época que ninguém tava interessado. Achava maravilhoso. Não tem cheiro. Vamos ver os ingredientes. Tá na caixa. Aquela caixa que eu joguei fora. Eu tô bom. Mas a Marina, ela costuma ser muito chata e fazer coisas muito boas. Então, eu vou usar, sim, no dia a dia. À noite, também. Pra dar uma hidratada. Se ele for realmente bom, tipo, hidratar e sumir, eu vou usar ele antes da maquiagem. Porque eu não tenho um hidratante bom pra antes da maquiagem pra área dos olhos. Então, eu vou usar esse. Meu cabelo, ele tá horrível. Eu não sei nem o que fazer, gente. Alguém vem aqui em casa me fazer babyliss? Gente, o meu cabelo, ele está... Uma coisa, assim, que nem sei. O que aconteceu? Dessa última vez que eu fui pra Europa, bem europeia. Realidade brasileira na Europa. Aliás, não é, papai. Olha. Ah, que caseta fofa. Ela dá baú. Aliás, tem um cupom de desconto. Eles me mandaram uma caixinha, me mandaram um cupom. Ó, presente pra suas leitores também. Leitores. Tem um cupom de desconto que chama IAIBAU. E eu vou deixar na caixinha de descrição. Então, se você for comprar lá, usa o meu cupom pra você ter desconto. Meu cabelo, ele ficou muito ressecado. E eu falei, ah, eu vou fazer. Então, um monte de tratamento pra ele voltar a ficar hidratado. Só que aí, a raiz dele fica muito oleosa. Então, eu tô voltando a ter que lavar o cabelo com mais frequência. Por exemplo, eu lavei ele ontem e ele tá super oleoso hoje já. Eu não quero lavar ele de novo, mas eu quero gravar um vídeo. Então, gente, a realidade da mulher brasileira e do homem também ainda não se importa. Foda-se. Vamos só conversar. Ah, esse negócio de padrão, unha feita, cabelo bonito. Já ficou pra trás. Muito tempo. Bom, eu quero usar o primer, que é o Angel Veil, da NYX. Esse primer aqui, ele ficou famosinho entre as gringas, porque falam que ele é muito bom. Eu não sei, eu nunca testei ele. A NYX me mandou ele há algum tempo. E eu não falei nada. Olha, tá até fechado. Eu nem usei, nem falei nada. Acho que é por isso que eles não me mandam mais pras kits. Tuto Pau, NYX. Desculpa, gente. As coisas, às vezes, elas só ficam aqui e eu esqueço que elas existem. Mas hoje a gente vai falar dele, porque eu vi que ele tá fazendo bastante sucesso. Não passei em verdade do rosto, só. Eu passei demais, com certeza. Tô gostando do efeito. Ele deixou a pele um pouco menos com poros e um pouco menos brilhosa também. Ele não é aquele tipo de primer que muda completamente a sua pele, sabe? Mas eu gosto de primers assim. No final, ele deixou a sua pele mais hidratada e mais bonita. Ele deu um esbranquiçado também, mas bem de leve. Ao vivo não dá pra ver, só na câmera. Eu vou mostrar pra vocês a nova base da Dior. Eles relançaram. Lembra que eu ficava... Eu amo essa base aqui, Dior Undercover, Forever, Blau. E aí eles reformularam. Não tem a minha cor dessa base. E eu odeio ficar fazendo essas misturas. Então, agora eles lançaram uma nova linha que tem essa daqui, que é a mate. E tem uma que é a translúcida. Eu usei essa base algumas vezes. Na primeira vez que eu usei, eu achei ela péssima. Aí depois eu usei a segunda vez, achei ela péssima. E ontem eu usei de novo e achei ela... Hum, ok. Daí eu falei, hum, vou testar de novo. Que eu acho que, tipo assim, quando a sua pele tá boa, linda, 100%, ela é mara. Ela realmente dá uma cobertura leve, média. Tá vendo? Com uma camada e com uma beauty blender. E não parece que você tá usando base e ela fica bem sequinha. Mas, quando você tem qualquer probleminha de pele, isso eu acho que é uma coisa assim... Muito das bases sequinhas da Dior. Ela pega em qualquer ressecadinho que você tem. Então ela é uma base que é muito acertou o erro, sabe? Tem outra coisa também. Eu tenho uma amiga que ela deu muita sensibilidade na pele dessa minha amiga. Ela usou uma vez e acordou com a cara na manhã seguida toda cheia de espinha. E na hora que ela passou, ela sentiu uma sensibilidade. Não deu problemas na minha pele. Mas, como eu disse, nada é 100% seguro pra ninguém, né? Inclusive nem a camisinha, gente. Usa dois métodos anticoncepcionais, por favor. Enfim, eu passei três pumps. A esponja absorveu bastante. E essa é a cobertura que ela dá. Hoje a minha pele tá bonita, tá hidratada. Então ela ficou bonita. Mas, como eu falei pra vocês, das outras duas vezes que eu usei, ela ficou péssima. E péssima mesmo, gente. Eu lavei a cara e fiz de novo. Com outra base, é claro. Eu vou passar uma camada a mais dela no centro da face. Que é onde eu gosto de mais cobertura. E eu sempre gosto de ir construindo essa segunda camada já com a base. Porque eu acho que o corretivo, ele fica menos pesado no final. Não sei. Eu tenho feito isso e me ajuda bastante. Mas eu sinto, assim, que ela é uma boa base digna. Cobertura digna para o dia a dia. Bem bonita. Mas eu acho que quando eu venho aqui no YouTube, eu realmente quero uma coisa a mais. Mas eu usaria ela como minha base do dia a dia. Quando eu tô no dia a dia, é isso aí mesmo que eu quero. E tá mais do que bom. Eu vou usar um corretivo. Eu tenho testado alguns corretivos novos. Eu comprei esse aqui da Jouer. Eu já testei a base da Jouer e eu tinha odiado. Ficou péssima na minha pele. Mas o corretivo é realmente muito bom. Ele é tipo assim, Tarte Shape Tape. Super cobertura. Eu posso me arriscar a dizer que ele é mais potente. E eu acertei muito na cor. A cor que eu comprei foi a Lace. E eu achei que ela ficou ótima. Então é um corretivo que eu tenho usado bastante. Porque só a gente precisa, né meninas? Eu acho que ele é sequinho e ele dá bastante cobertura. E a cor também, que eu sempre compro errado. Eu dei uma mega sorte e veio excelente. Ele funciona estranhamente bem com essa base da Dior. Então, as vezes que eu usei a base da Dior, eu acabei usando ele. E ficou bom até. Eu reclamando da cobertura da base da Dior. Mas também taquei um corretivo rebocasso em cima. Agora sim ficou com cobertura, meninos. Daí, vamos partir daqui para um próximo caminho. A Shiseido, ela reformulou a linha dela de maquiagem. Na verdade, assim, eu já tinha usado algumas coisas da Shiseido. Iluminadores, outros produtos de pele. A única coisa da Shiseido que eu realmente amo era essa base aqui. E eu ainda amo. Essa daqui é a Future Solution. Essa base, que eu sempre falo dela aqui, tem um cheiro de química. Talvez a minha esteja muito velha. Mas eu amo essa base. E ela, é assim, sabe essa base da Dior? Você nunca sabe se ela vai ficar boa ou não. Então, quando você é jovem e não tem ruas, nem nada disso. E você tem a preocupação de, ai, eu quero fazer uma maquiagem por cima, bonita. Você não se importa muito se a base ficou 100% ou não. Mas conforme você vai, né, criando experiência aí na terra. Ou em outros lugares também. Você vai se importando mais com como a textura da sua pele se comporta. E você vai começando a dar preferência a bases que fiquem bonitas 100% das vezes que você usa ela. Por exemplo, essa base da Dior. Às vezes ela não fica boa. E quando eu tô maquiando dia a dia, mano, eu não tenho tempo de retirar a maquiagem e fazer de novo se a base não ficar boa. Então eu vou procurar uma parada que reboque a minha pele, fique linda, que não saia, que eu possa confiar. E essa base da Shiseido é assim. Os outros itens de maquiagem da linha, eu não gostava tanto assim. Eu não era o público-alvo. Não é que eles eram ruins. É só que não eram coisas que me enchiam os olhos. E agora eles lançaram uma nova linha. Eu acho que eles reformularam tudo. Relançaram o jeito que eles fazem a maquiagem. Então, por exemplo, esse daqui é um negócio que chama Sonoya 01. O que é isso? Minimalisted Wiped Powder Blush. Mas esse blush aqui você pode usar em qualquer lugar. Sim, até lá. Pode mesmo. Você pode usar ele como sombra, batom e como tudo mais. E o que eles estão fazendo agora, você não compra mais um produto pra usar de batom. Você compra texturas. Então, você vai ter a textura que você passa primeiro, que é a cremosa, molhadinha. Então, você passa aquela textura líquida, cremosa, molhadinha. E aí foi. Aí o segundo passo vai ser a segunda textura, que vai ser uma textura de creme a pó, entendeu? E o terceiro passo vai ser a textura seca. Eu gostei muito dessa conversa toda, porque... Vocês sabem que eu tenho muita dificuldade pra lembrar de passar produtos em creme antes dos em pós. E parece que do jeito que eles me explicaram de... Ah, então tá, não tem mais batom, não tem mais produto pra boca, produto pros olhos. Agora a gente vai fazer a maquiagem toda por textura, espaço 1, molhado, 2, creme, 3, pó. Fez bastante sentido pra mim. Eu fui num evento deles e eu ganhei esses produtos, então... Então, nada. Só estou sendo aberta com vocês, porque não muda nada isso aqui. Vocês já sabem. E esse produto, ele tem uma textura de... Sei lá, velho, o que que é isso? É um pó meio seco. A textura dele... A chuva é molhada. É isso, que eu não sei explicar. Ele é super pigmentado e ele é rosa e tem um pouco de brilhos rosados, não. Dourados, velho. A idade, ela chega. E as coisas, elas ficam muito mais difíceis do que elas eram na idade anterior que você tinha. Enfim, estou aqui com a minha pele bem maravilhosa. Dá pra ver aí de perto que tanto o corretivo quanto a base são ótimos. Eu não sei como aplicar esse produto da Shiseido. Eu vou pegar com a bundinha da Beauty Blender. Não, vou pegar com o dedo, né? Tá? Eu fiz um risco muito bem, cara. Ele é bem bonito. Mas eu vou pegar um pouquinho mais com a bundinha do Beauty Blender. É aquela coisa de sempre, né? Eu sempre tiro a maquiagem que está embaixo. Mas eu achei ele bem bonito. Vou tentar passar ele do outro lado com um pincel. Porque claramente ele não é feito pra passar assim com esponhinha. Vou usar um pincel que é dual fiber, assim. Esse aqui é da NYX. Peguei e espalhei no pincel, né? Eu sempre gosto de fazer isso pra... Sei lá, porque parece que é melhor. Assim, é louco porque quando você passa... Você pega ele na mão, ele é cremoso. Mas quando você passa, ele tem uma textura seca. Não seca seca, mas tipo assim, não precisaria assentar, sabe? Então isso eu gostei bastante. O pincel ficou bem bom. Ele ficou bem bonito, bem nadinha, bem dia a dia mesmo. E agora eu fiquei chinelada, porque se ficou bom, eu tenho que mexer. Porque senão não sou eu. Eu sinto que aqui a gente vai nos limites da maquiagem, sabe? E aí você viu assim, ó. Esse é o uso certo, ficou bom. Então, daí tem que ver quanto leva pra ele ficar uso errado. Meu, engasguei aqui, não consegui falar mais nada. Esse lado ficou muito bom. Esse lado já nem tanto. Mas, uma coisa que eu achei é que mesmo quando eu passei com o pincel, ele ainda tirou um pouco da cobertura. Tá vendo que ele acentuou um pouco as minhas manchas? Meu famoso problema com produtos em creme. Enfim, achei que ele é um bom blush em creme, pra quem gosta de produtos em creme. Mas acho que produtos em creme nunca vão ser os meus favoritos. É, como eu sempre digo, não se pode ter tudo na vida. Não se pode ser inteligente e bonita. Ou uma coisa ou outra. Ainda bem que eu não sou bonita, nem inteligente. Então, ferrou. Sou esperta. Vou passar ele no lábio pra ver qual vai ser. Hum, ficou bonitinho assim. Não seria a minha primeira escolha, mas ficou bonitinho. E vou passar ele como sombra também. Porque, né, você falou que é pra passar em qualquer lugar? Imagine lugares que vai ser passado isso. Vou fazer um côncavo rosinha com ele. Eu realmente gostei dele como sombra. Assim, gente, pra um produto que é multifuncional, se eu pudesse realmente carregar só ele na minha bolsa e transformar a minha maquiagem, eu gostaria. Achei que ele ficou bem bonito nos olhos. É o tipo de rosinha que eu gosto. E ele esfumou muito bem. Realmente tem a textura de pó mesmo. Então, ponto pra ele nesse sentido. Porque ele não tá tirando a base dos olhos, tá vendo? Então, talvez se eu tivesse passado com um pincel mais macio e só fosse esfumando mesmo, daria bem mais certo. Gostei, tá bem princesa. Vou fazer a sobrancelha porque tá ridículo, né? Uhum, eu sei. Gente, coloquei as sobrancelhas e tenho que dizer que eu amei esse negócio com sombra. Lindo, 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 lindo. Daí eles fizeram também esse negócio aqui que é o Aura Dew, que é face, olhos, lábios, visage. Ah, não. Visage é pele. Eles lançaram, acho que, três cores disso daqui. E essa era a mais bonita. E por sorte foi a que eu ganhei. Olha isso. É muito lindo, gente. E aí, nem sei como descrever isso. Vamos passar ele em todo lugar. Eu vou começar passando ele. Aquele pincel sujo. Ele mesmo, nos olhos. Ele já é uma fórmula bem mais dura. Tanto que ele nem tá pegando aqui. Vamos com o dedo. Nossa, ele é muito bonito. E tipo assim, na câmera deu um efeito lindo. Ele é aquela fórmula brilho de rica, sabe? Mas olha, lindo. Ai, ele é bem melecudo. Gelecudo, sei lá. Uma geleia dura. O outro era mais um mousse. Esse é mais um... Ele é mais consistente, sabe? Isso daqui... Lembra aquelas sombras da Chanel que eu comprei? Fiquei, ai, não era o que eu queria. O que eu queria era isso aqui. E ele, você passa um pouquinho, ele fica bem nada. E aí você vai construindo, construindo uma camada. Ele fica lindo. Eu amei isso aqui também. Vou usar ele como iluminador. Com o iluminador, assim, com o pincel, ele não fica cegante. Fica assim. Ricas usariam, sabe? Eu nem selei a minha pele ainda. Bonito. Ok, vou selar a pele. Vou passar um pó. Porque, né, começando a... Como lá? Nossa, ele dá pra construir, ó. Você esfuma primeiro e depois constrói com o dedo. Aqui ele realmente ficou bonito. Desculpa que eu fui pegar a bolinha dele, né? Porque ele faz isso todo vídeo. Não podia ser diferente hoje. Olha, o blushinho. Esse aqui. Eu achei que funcionou muito bem. Acho que foi um dos melhores produtos em creme que eu usei. Eu não precisei assentar com o pó onde eu passei ele, porque ele já ficou sequinho. Eu não sei se eu compraria ele, porque ele é meio caro. E tudo bem que eu usei ele nos lábios, nos olhos e na boca, mas na boca ele não ficou tão topíssimo assim, porque eu achei que ele é meio claro. Ele tem um fundo meio esbranquiçado. Não sei explicar. Você ficou bonito? Ficou. Pagaria? Não sei. Porque eu acho que tem outros produtos em pó. Talvez pela praticidade, se você gosta de produtos em creme. Se você gosta daquela maquiagem mais básica pro dia a dia. Legal. Agora, esse daqui, o Aura Dew. Ele é assim. Ele é lindo. Quando você faz swatch no dedo, ele realmente fica cegante. Mas quando você passa no rosto, ele fica bem mais discreto. Esse daqui eu compraria, porque eu sinto que ele é também um dos melhores produtos cremosinhos que eu já usei. A sombra realmente ficou bonita, ficou delicada. Eu iria trabalhar no escritório de advocacia com esse produto. Mas eu também iria pra uma coisa chique, tipo um casamento com esse. Sabe? Eu usaria talvez um pouco mais de brilho, que né? Eu sou Karen. Mas eu achei ele muito bom produto. E não são muitos produtos que eu tenho que me dão essa facilidade dele ser super versátil, de poder usar em todo lugar. Eu realmente gostei. Eu vou testar esse aqui agora, que é o Batom. E esse daqui é o Vision Gel Lipstick. E eles me deram na cor 202. Claramente não combinou com essa maquiagem, nem um pouco. Mas ele é uma textura muito doida. Quando você passa, ele desliza na sua boca de tão líquido que ele é. Mas quando tá no lábio, não parece que é tão líquido assim. Eu odiei essa cor. É horrível. Mas a fórmula parece ser legal. Mas a cor é muito feia, para mim. E não combinou nada com essa maquiagem. Então eu vou tirar. Não gostei. Sinto que não posso avaliar esse negócio, porque claramente eu não gostei da cor. E se eu fosse avaliar, eu diria que não gostei. Mas eu quero testar outras cores. Mas a textura dele é muito legal e diferente. É tipo uma textura líquida mesmo. Você tá passando, sei lá, gelatina na boca. Faz sentido? É muito doido. Deixa eu ver o que temos mais aqui pra testar. Ah, e a gente tem uma caneta delineadora da Smashbox que eu quero testar. Ela vem nessa embalagem. Que não tá focando. Alô, alô. Nessa embalagem super diferentona. Meio no botão, meio não. E aí, ela é um delineador. Vamos fazer um delineador aqui, né, gente? Porque se tá bonito, a gente tem que fazer o quê? Cagar. Devia ter passado antes da máscara, mas eu esqueci. Cara, ela é muito preta, cala. Muito preta. E ela é durinha. O que eu acho legal, porque agora... Tá vindo uma super moda aí de delineadores que são com a ponta macia. Então as pessoas que gostam da ponta mais durinha acabaram ficando sem opção. Muito preto. Muito bonito. Assim, ele é muito pigmentado. Olha, este delineador é lindo. Ele é um preto que ele é tão intenso que eu acho que nem existe um preto tão preto. Faz sentido isso? Tá torto, né? Claro. E se eu tentar consertar e deixar reto, vocês já sabem o que vai acontecer. O que vocês gostam mais? Delineador ou não? Ultimamente eu tenho usado muito sem delineador. E às vezes eu gosto de delineador e às vezes eu acho que sempre fica mais bonito. Me contem. Meio Ariana Grande essa maquiagem, né? E é claro que um ficou diferente do outro. Tá muito diferente! Ai, meu Deus. Eu nem faço muito mais delineador, porque já sei que não vai ficar igual. E pra mim, ir ajeitando o delineador é um caminho sem volta, porque cada vez fica maior e pior. Gostei muito desse delineador. Queria dizer isso. Que ele ficou muito bonito. Muito preto. Gostei. E aí eu vou usar esse batom aqui, que é o... Ah... Não sei o nome, porque eu joguei a embalagem fora. E ele é da Arielle Morimoto. Chama Amorimoto, na verdade. E é uma marca vegana, sustentável, bem maravilhosa. E eu tenho gostado bastante das coisas deles. Vamos lá. É uma cor linda, perfeita. E... Ai... Tem cheiro de baunilha. Hum... Linda a cor. A fórmula é bem legal. Ela tem um gosto, assim, lá no fundo, de um pouco metalizada, não sei. Mas eu gostei. A fórmula fica bem boa. Eu acho que ele não é um batom mate, que ele é um batom mais hidratante, assim. Ficou bem bonita. Aconteceu aqui. Não é um chupão, gente. Claramente. Eu juro. Bom, vamos lá. O que eu achei? Olha. Os lados do primer. Lembra que a gente passou o primer de um lado só? Vem, zoom. Vem. Vem bem perto. Esse lado aqui é o que tá com o primer. E esse é o lado que tá sem o primer. Eu posso ver visivelmente, assim, não preciso nem olhar no espelho de aumento, que o lado que tá sem o primer, ele já deu uma vincada aqui, tá vendo? E o lado que tá com o primer, não. E aqui também, eu consigo ver muito mais poros desse lado do que desse aqui. Então... Olha aqui. Nossa. Então, diria o primer muito bom, com certeza. Angel Veo da NYX tá aprovado. Já deu diferença num pequeno, curto espaço de tempo aí. Muito legal. O que mais a gente usou? A base da Dior. Eu acho que, assim, se você procura uma base sequinha pro dia a dia, ela pode ser muito boa. Eu tenho uma amiga que é a Jessica da minha querida Necessaire e ela amou essa base. Então, é muito de gosto, gente. Eu não compraria, sinceramente. Não achei que valeu o meu dinheiro. Achei que ela não ficou linda na minha pele. Eu prefiro muito mais essa Undercover. É a minha favorita, mas não tem a minha cor. Então, eu sempre fico aí. A cor dessa, da Dior Forever Matte e a T-Translucida também, a molhadinha. Ambas têm mais, bem mais cores. É uma cartela de cor muito mais amigável. Mas, gente, não curti a flor alguma assim. Acho que podia ser melhor, sabe? Sei lá. Você paga caríssimo e daí a base sem primer já tá vincando? Hum, não curti. O hidratante digital da Derma, da Vita Derma. Eu achei ele fino. Ele tem um cheiro agradável. E ele está dizendo, se ele foi dermatologicamente testado, provavelmente ele faz isso mesmo. Que ele protege tanto dos raios que a gente vê, tanto dos raios do computador. Isso é legal porque não tem muitos produtos desse tipo disponíveis. Eu não usaria o com cor porque eu achei que a cor, ela não dá muita diferença. Às vezes, assim, se você vai na academia ou se você costuma andar o dia inteiro sem maquiagem e queria só dar um tapa, vale. Mas, assim, não, não. E eu achei também que ele fez a minha base vincar um pouco mais rápido. Porque eu já usei essa base outras vezes e ela não vincou tão rápido assim. Então, talvez ele seja um pouco mais de hidratação do que a minha pele precisava. Mas eu acho que ele é um excelente produto pra quem tem uma pele mais madura. O pote puri da Marina. Maravilhoso, gente. Minha olheira está com a mão maravilhosa. E eu usei um corretivo que é super seco. E ele não craquelou. Então, eu realmente gostei muito. Vou começar a usar ele todos os dias. Os produtos da Shiseido. Esse blush. Eu gostei muito. Eu vou usar ele muito. O meu olho com ele e a bochecha também. Tá muito lindo. Eu sei que essa é uma linha muito cara. E eu não acho que ela é pra qualquer pessoa. Eu acho que ela é um produto muito pra, tipo assim, mulheres entre os 27, 27 pra cima. Ela é uma linha pra quem... Pra aquela mulher que ela quer qualidade e não quantidade. Ou pra aquele homem que ele quer quantidade e não quantidade. Quando a gente é novo, a gente não quer ter um batom. A gente quer ter 30 cores diferentes, batons diferentes. Quando você vai ficando mais velho, aqueles 30 batons, eles já não fazem mais diferença na sua vida. O que faz é você ter um produto que você ama e que funciona pra você. E eu sinto que essa linha da Shiseido é exatamente isso. São produtos que funcionam muito bem. Que você pode usar, ah, e aqui e aqui com o dedo. E tudo fica lindo, esfumado. Bonito pra caramba, gente. Fácil de usar. Mas ele não é um produto barato. Então é pra quem quer aquele único batom, aquele blush que vai funcionar sempre. A sombra também é muito bonita. Novamente, não é um produto pra você que ama brilho. Não diria que não ama brilho. Mas pra você que ama glitter. Ele não chega aos pés de você pôr aqui um brilho da Stila, por exemplo. A Stila vai ser muito mais brilhosa. Mas ele é um brilho chique e rico. Que você vai poder usar em casamento. Eu sinto que é uma sombra que uma noiva usaria. Uma noiva chique, rica, sabe? Aquela menina Megan Markle casou princesa. Ela usaria essa sombra. Então se você gosta desse estilo de maquiagem. Princesa, um brilho discreto, mais iluminado, pele bonita. Esse produto vai te entregar. O batom. Até achei a fórmula interessante, mas a cor não gostei. Não vou falar mais dele. Eu amei esse delineador da DeMeshbox. Eu acho que... Vocês se veem as minhas maquiagens em super qualidade aqui. Eu nunca faço Photoshop em nada. Então dá pra ver, sabe? Dá pra ver. Ele foi um delineador que eu passei, eu errei. Eu vim com cotonete com cuspe, é claro. Fiz assim e ele já deu uma esfumada. Tá vendo que dá até pra ver a linha aqui de tanto que ele esfumou. Então ele foi fácil. Eu não sei se ele realmente vai ser resistente à água agora que ele secou. Mas eu senti que eu não tenho facilidade em fazer delineador. E ele foi um delineador que eu me adaptei. Também gostei da fórmula, achei ela muito preta. Vou dar um risco aqui na mão e mais pra perto do vídeo a gente molha pra ver se ele é a prova d'água ou não. O batom da Ariely Marimoto. Cara, eu amo essa marca porque ela é uma marca que tem uma fórmula limpa, que tem valores assim que eu acredito realmente. E eu achei o batom lindo. Não me deu sede, não ficou craquelento. Ele tá um sequinho, mas é um sequinho que vai transferir, com certeza. Ó, transfere um pouquinho. Mas não é aquele que vai manchar a sua boca ou que vai escorrer nas rugas. Ele é só um batom hidratante que vai te dar uma alta duração. Porque realmente ele tá se comportando muito bem. Então eu amei isso daqui. O que mais que a gente testou? Que mais, que mais? Foi só isso. Só isso. E olha lá. Senão meus editores me matam por causa do tamanho do vídeo. Mas bom, gente, foi isso. Eu amei o resultado da maquiagem de hoje. Eu tô me sentindo uma boneca, uma princesa. Tô pronta para dançar balé. Daqui eu já vou sair e entrar na saia de tutu, querida. Porque eu vou me apresentar muito com essa maquiagem. Sinto que você abre a sua caixinha de música. E essa bonequinha que tá aí girando, sou eu mesma. Então, fiquei bem feliz com tudo que eu usei aqui hoje. Assim, menos o batom. Que o batom, aquele, deixe cedo, realmente a cor não é pra mim. Tem uma pessoa na minha vida que vai amar essa cor. Vai falar, ai, esse batom maranjinha vai ficar maravilhoso em mim. Então, Duda, já vou botar na sua caixa. Porque não é a minha cor. É bom ter amigas que não usam a mesma maquiagem que você. Por exemplo, a Ilô mesmo, que mora comigo. A gente nunca consegue gostar das mesmas coisas. Não que não consegue gostar das mesmas coisas. É claro que tem coisas que eu gosto que ela também. Mas a gente tem um gosto, principalmente pra comida. Que ela é muito exótica. E eu tenho totalmente um paladar infantil. Então, tipo assim, se chega um spray kit do Cheetos. Ela fala, ai, não vou comer isso. E eu falo, ai, meu Deus, eu tô todo o que eu queria. Aí, se já chega uma coisa que é, tipo, ai, tem aquele negócio que trufa. Trufa tem gosto de gás, gente. Pelo amor de Deus. Ou então, um tempero chique. Ela fala, ai, não vou comer isso. Aí a Luís, ai, meu Deus, isso é muito refinado e maravilhoso. Então, é assim. Quando a parada chega e é chique, eu falo, horrível. Ela vai super amar. E quando ela fala, ai, que coisa comum. Eu vou super amar. Então, isso é mara, porque a gente consegue trocar as coisas. E uma não fica chateada. Porque a outra comeu a comida. Sei lá, isso existe. Deve existir. Com certeza. Não comam a minha comida, que eu vou ficar muito puta. Mas, às vezes, eu como a comida dela. Mas, eu não sei se ela fica chateada, porque ela nunca brigou comigo. Então, vou comer o panetone dela, inclusive, agora. Sim, é fevereiro. E a Heloísa encomendou panetone. Daí, vem um panetone de frutas. E ela querido de chocolate. Daí, eu tô comendo de frutas, porque tá ali mesmo. Então, comida é comida, né, gente? Enfim. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente testou algumas coisas diferentes. E hoje, isso é uma maquiagem bem mais simples. Básica, né? Porque, geralmente, aqui, começa a maquiagem e fala Ah, eu vou fazer um negócio básico. E, de repente, drag queen, usando 17 tipos de glitter diferentes. É isso. Eu vou deixar todos os links na caixinha de descrição. E a gente se vê na próxima, no próximo vídeo. Um beijão. E até lá. Tchau. Tchau.